Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui com a dona Maristela. A dona Maristela, ela é mãe do homenageado dessa pista bicicróide. Maristela, eu queria que você falasse aí um pouco da sua satisfação, sua alegria aí de receber essa homenagem de Elton, que está sendo homenageado nessa manhã aqui na cidade de Surubim. Blog Visão Surubim, bom dia. Bom dia, eu acho a satisfação é grande, agradecer primeiramente a Zelen Nilton pela força e sem palavras para agradecer a todos os biciclóides que estão aqui presentes, todos são amigos deles, ele foi um herói, esse era o maior hobby dele, a biciclóide. Eu soube que ele levou no pódio várias vezes a cidade de Surubim. Ele participou de muitos eventos em Recife, João Pessoa, Santa Cruz, Caruaru, Parque da Jaqueira, muitos troféus ele trouxe de lá apresentando em Surubim. Ele na realidade não morava em Surubim, quer dizer, ele passou um tempo, morou, saiu, foi para outra cidade, mas sempre em contato. Quando falavam em Cross, ele corria direto para cá, porque eu conheço um pouco da história dele, porque eu participei dele e da outra. E acredito que ele tem trazido muita alegria para a senhora e tem trazido também o nome da cidade de Surubim em várias regiões por aí. Não é assim mesmo? É assim mesmo. Então, esse requerimento que foi feito, essa pista, foi feito pelo vereador Nailton do Jucá e o organizador que se chama Zelenilton, que tem muito aprisco por ele e muito amigo dele. Falou muito bem dele, que fez essa homenagem, sabendo que ele participava muito, corria muito aqui na cidade de Surubim e aproveitou, fez isso aí. O que é que a senhora vê? Eu sei que deixa muita saudade, principalmente quando toca no nome, porque filho é uma coisa que a gente nunca esquece. Eu tenho dois filhos e eu sei como é duro e a gente nunca esquece mais. E saber que o nome dele está aqui na pista de Biscrois. Fico só agradecido, né? Para mim, só gratidão. É o vereador Nailton e a Zelenil. Pronto, o blog de Zão Surubim agradece pela sua participação e parabeniza também a toda a sua família pela participação, ok? Obrigada, viu? Tudo de bom para você. Para você também.